Antes de iniciar então esta sessão, é importante relatar a todas as pessoas que aqui estão o motivo de ser numa reunião extraordinária. Como é um assunto destinado à discussão e aprovação de contas, ele precisa ser só a ele na pauta. Isto é norma regimental e só pode ser este assunto na pauta. Terá a discussão e também a votação. Boa noite a todos. Mais uma vez, reunião extraordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 11 de junho de 2018. Declaro abertos os trabalhos da terceira reunião extraordinária do exercício de 2018, da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Solicito a secretária e vereadora Sandra para que proceda a leitura da matéria constante nesta sessão extraordinária. Matéria da ordem no dia. Votação única do projeto de decreto nº 1, barra 2018. Dispõe sobre aprovação das contas do Poder Executivo de União da Vitória referente ao exercício 2015. Fundamentação, assunto, prestação de contas do município de União da Vitória, Estado do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2015. Processo nº 240.251, barra 16. Acordam de parecer prévio nº 553, barra 17. Primeira Câmara, interessado, barra responsável, Sr. Pedro Ivo Ilkio. Parecer, relator, vereador Ricardo Adriano Saz. Tendo chegado a esta Casa de Leis, o processo de prestação de contas do município de União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao exercício financeiro de 2015, no qual o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do acórdão de parecer prévio nº 553, barra 17, da Primeira Câmara, recomenda a irregularidade das contas do Poder Executivo Municipal, passaremos, doravante, a emitir o seguinte parecer, considerando termos sido designado relator pela presidência da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. A Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, atendendo à previsão legal e regimental, teve distribuído o processo de prestação de contas para conhecimento, manifestação e elaboração de parecer, o qual deverá ser acompanhado do respectivo decreto legislativo. A análise do processo será respaldada no parecer prévio que recomenda a irregularidade das contas referentes ao exercício de 2015, em razão da ausência da certidão da matrícula do imóvel atualizada com a transferência de propriedade do imóvel repassado como dação em pagamento ao RPPS. Conforme previsão legal das contas, ficaram à disposição da população pelo prazo de 60 dias, conforme demonstra no ofício número 441, barra 18, OPD, barra GP, de 8 de fevereiro de 2018, vindo para parecer, tendo em vista ter sido indicado como relator do presente processo. Considerações pelo gestor, barra 2015. Pelo gestor municipal responsável pelas contas em apreciação, foi apresentada defesa por si, a qual faz parte integrante do processo de prestação de contas, ora em análise, nesta Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Em sua defesa, alega o ex-prefeito municipal, Pedro Ivo Ilguio, que tal desaprovação de contas é resultante meramente de uma questão de erro formal por parte de servidores efetivos que deveriam ter encaminhada certidão atualizada de matrícula do imóvel repassado como dação em pagamento ao RPPS, o qual não ocorreu. Consequentemente, optou o Egrégio Tribunal, através da Primeira Câmara, pela irregularidade das contas. Destaca-se ainda que em 17 de novembro de 2017, o então gestor encaminha contraditório ao tribunal, anexando documentação necessária. Também alega o gestor de 2015, que a publicação do Acórdão do TCE cedeu no recesso administrativo de final de ano de 2017 e início do ano de 2018, o que impossibilitou o ora requerente apresentar recurso tempestivo ao próprio TCE para reverter a decisão. Observa o gestor de 2015, que pode ser observada que nenhuma outra irregularidade ou desconformidade foi apontada nas contas de 2015, que todas as áreas da administração municipal foram auditadas e verificadas, não existindo nenhuma irregularidade em contratações de pessoal, contratos de obras, instalações e fornecimento de bens e serviços, compras, licitações, pagamentos, recebimentos, aplicações de percentuais mínimos exigidos nas áreas de saúde e educação, dentre outras questões que envolvem uma administração municipal. Ao final, o gestor requer a aprovação das contas, tendo em vista que se comprova um mero erro formal de encaminhamento de documentação atualizada. Considerações pelo FUNPREV. Também, para elucidar os fatos, esta relatoria encaminhou o ofício número 3, barra 2018, à gestora da FUNPREV, senhora Adriana Parecida Tages, para que se manifestasse quanto à situação do imóvel que resultou na irregularidade apontada pelo TCE. Em 6 de junho de 2018, através do ofício número 229, barra 2018, FUNPREV, foi encaminhada as informações que passam a fazer parte deste processo, onde a gestora confirma que o imóvel encontra-se devidamente registrado em nome do FUNPREV, inclusive com cópia da matrícula número 20.677 do registro de imóveis. Considerações finais. verificando os autos da prestação de contas do exercício de 2015, nos termos do parecer prévio número 553, barra 17, ou bem como a defesa oferecida pelo ex-prefeito municipal somada à manifestação da gestora do FUNPREV, entendo que assiste razão ao mesmo. No que diz respeito à irregularidade apontada, trata-se de mero erro formal, falta de encaminhamento de documentação por parte de servidores municipais responsáveis pelo acesso às prestações de contas dos gestores, o que não configura nenhuma falta de comprometimento do gestor com sua administração. Destacar ainda que o ex-prefeito Pedro Ivo Ico não ficou inerte, procurou de todas as formas sanar o pequeno erro formal, não alcançando êxito devido ao recesso administrativo. Diante da posição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que não tem caráter decisório, vinculativo, mas sim opinativo, cabendo ao poder legislativo a decisão final. Conforme apontado no artigo 31 da CF, esta relatoria apresenta o seguinte parecer. Constatados todos os apontamentos mencionados pelas partes envolvidas e comprovada a questão do erro formal, falta de envio de documentação atualizada de matrícula do imóvel proposto em dação ao FUNPREV, onde a questão não resultou em nenhum dano ao erário público, esta relatoria apresenta parecer e opina pela regularidade e aprovação das contas do exercício financeiro de 2015 de responsabilidade do ex-prefeito Pedro Ivo Ilkio. Em discussão. Vereador Jair Brunhago. Sr. Presidente, novos vereadores, esse projeto de decreto número 1 visa realmente corrigir e fazer um reparo em uma falha administrativa que ocorreu nesse processo e quando a tentativa de se corrigir, ou seja, o único problema desse processo foi que o registro de imóveis não estava atualizado, porque ele tem prazo, ele vale por 30 dias se você não o solicitar novamente e ele acabou indo dentro do prazo, mas quando chegou no Tribunal de Contas automaticamente estava vencido por um dia. o Tribunal de Contas não analisa a boa vontade, analisa o que está escrito e dados, números, datas, fazendo essa proposição. Sabemos que o Tribunal de Contas não é deliberativo, é consultivo. Quem tem o poder de deliberar, de decidir sobre contas municipais, tanto do Executivo quanto do Legislativo, é a Câmara de Vereadores. E vejo que uma vez que há 60 dias encontro-se nessa Casa de Leis, procurei já nomear o vereador Ricardo Sass, poderia eu ter solicitado o afastamento do meu cargo, solicitado para que eu fosse o relator, para que tivesse um parecer favorável demonstrando interesse sobre o projeto. Não. Com toda a experiência que tem o vereador Sass, saberia eu que ele faria o que é certo, faria uma análise correta, sem menosprezar a ninguém, mas ele é da minha comissão e, nesse momento, nós o colocamos como ele, como o relator. Dessa comissão, também faz parte o vereador Albino, e que, nesse período, estava com problema de saúde, senão ele também poderia ser o nosso relator. e, após 60 dias de buscas, junto à Associação dos Servidores Públicos, junto à Administração Municipal, ao Tribunal de Contas e inúmeras reuniões que nós fizemos com o vereador Sass, junto com o Albino e outros vereadores que estavam interessados no andamento e no trâmite desse projeto para saber, porque é nossa função fiscalizar, chegou a aparecer favorável para que se vote favorável. porque a própria instituição beneficiada, que é a Associação dos Servidores, recebeu e comprovou o registro em seu nome. A propriedade, a doação foi realizada, o repasse desse bem para equiparação. Inclusive, serviu esse momento que, às vezes, a providência é divina, quando eu digo que a inspiração e a luz, nós devemos estar atentos. Por quê? Porque não deixou que essa administração e essa Câmara de Leis acompanhou, cometesse um erro similar agora, que iria estar fazendo uma doação para equivaler a dois anos e seria um desperdício, porque estaria reduzindo o valor dessa pendência, mas não contando para o exercício de 2018, prejudicando, dessa forma, o andamento da administração municipal e do município. Portanto, aqui eu quero parabenizar a todos os vereadores que se empenharam, o Fernando, o Diego, o Rádio, a Alandra, o SAS, o Impinote, a mesa diretora, tirando dúvidas e nos procurando e conversando também com o vereador relator do processo, para que chegasse a essa decisão. Por isso, de aprovação das contas, pelo fato de isso não caracterizar nenhuma perca para o erário público e também a instituição pendente. portanto, solicitamos aqui aos nobres pares pelo voto favorável a esse decreto por questão de justiça. Nós que estamos no poder público como servidor temporário, sabemos que o CPF de qualquer servidor ou gestor público, seja vereador ou prefeito, está sempre na mão do Tribunal de Contas e também do interesse e da realidade com a verdade que tenha que ser mostrado diante do que foi confirmado aqui. Nós sabemos que muitas vezes o sistema engessa, demora e atrasa. O nosso ex-deputado, que Deus o tenha, Aníbal Cury, uma vez disse o seguinte, uma vez prefeito, não é, Mozer? Eternamente prefeito para o Tribunal de Contas. Ou seja, vai responder para o resto da vida se ficar um ano, dois ou quatro. Sempre vai ter questionamentos. Mas, a justiça funciona também. Mas, onde hoje nós vemos as distorções políticas ou politiqueiros de interesse publicando como uma bomba certos fatos, reprovadas as contas e tal. Daí, faz-se uma batalha em cima disso, mas não se fala que era apenas porque a certidão estava com um dia vencido. Assim, como acontece com vários nomes e acontece nesse país. Onde pessoas justas, às vezes, são condenadas por forças e interesses, às vezes, e pessoas erradas passam batido, distorcidamente. e nós vemos isso no dia a dia acontecer, que, às vezes, no Brasil, principalmente, nós vemos lá que a justiça está vendada realmente, da forma com que ela vem sendo feita por alguns políticos e por interesses. Não a justiça como um todo, mas uma vez que, quando ela é legal, constituída através de concurso público, nossos juízes são os mais corretos possíveis. Mas, quando são indicados politicamente, nós vemos aí os nossos ministros, agora do STF, julgando, enfim, se alguém consegue considerar aquilo justo, na maioria. Agora, quando ele tem cadeira vitalícia para um concurso, ele preza por o que faz e faz a coisa correta. Portanto, solicitamos aqui por questão de estar tudo em dia que se acompanhe o parecer do nosso relator Ricardo Adriano Sassi. com a palavra o vereador relator. Senhor presidente, senhores vereadores, no meu parecer, exarado como relator da Comissão de Finanças, que é a comissão que elabora o parecer na questão de contas de gestores que tiveram suas contas apreciadas pelo Tribunal de Contas. Fiz aqui já todas as minhas considerações desse projeto, um projeto que ficou 60 dias como fica no portal da Câmara Municipal, fica à disposição de qualquer munícipe apreciar o motivo do julgamento do Tribunal de Contas, favorável ou não, as contas do referido exercício, aqui tratando-se do exercício de 2015. Tendo eu votado na época até contrário a esse projeto, mas agora a Câmara é responsável para fazer um julgamento técnico e não político. Estamos aqui para votar a simples questão do que o Tribunal de Contas não aceitou um registro do imóvel que estava com data superior a 30 dias. Um registro imóvel tem que ter uma certidão atualizada e ela tem que ser dentro do prazo de 30 dias. Após esse prazo de 60 dias que ficou para apreciação da população e a disposição da população, foi nomeado relator pelo vossa excelência o vereador Jair Brunhago e passei a redigir o parecer. E depois de vir a resposta tanto do gestor quanto do nosso RPPS, que é o nosso regime próprio da Previdência, que é o nosso fundo de aposentadoria, o qual foi o beneficiário desse terreno e é o atual detentor desse terreno, está já sobre a posse porque o registro realmente foi atualizado, a matrícula já está em nome do fundo, então não existiu na questão dessa prestação de contas nenhum desvio do dinheiro público, não houve nenhuma perca ao erário público. Então, o meu parecer foi contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que recomendava a rejeição das contas por simples um registro de imóveis não está atualizado. Então, nós estamos aqui para fazer realmente esse julgamento técnico, não de prejudicar uma pessoa que não foi seu partidário, que não foi do seu partido, que talvez fosse contra o vereador na gestão, mas ver a questão do CPF dessa pessoa que para o resto da vida pode pagar por isso caso nós, legisladores, façamos aqui julgamento de contas de cunho político. Então, por isso que o meu voto foi favorável e pela aprovação das contas, regularidade e aprovação das contas, só para justificar o meu parecer perante os pares e o meu voto também será favorável ao projeto. Continua em discussão, senhores vereadores e vereadoras. Então, esta votação vai ser nominal. Cada vereador vai expressar no microfone o seu voto. Vamos começar, então, com o vereador Jair Brunhago. meu voto é favorável ao decreto número 1 de 2018 pela aprovação das contas. Vereador Fernando Vier. Favorável ao projeto do decreto 1 de 2018. Vereadora Alandra. Decreto 1 de 2018. Vereador Albino Schwerzovski. Favorável ao projeto de decreto número 1 barra 2018. Vereador César Impinotti. Favorável ao projeto de decreto legislativo número 01 2018. Senhor presidente. Vereador Gilmar Pogogelski. Favorável ao projeto de decreto número 1 de 2018. Vereador Valdecir Rático. Favorável ao projeto de decreto 1 de 2018. Vereador Emerson de Souza. Favorável ao projeto de decreto número 1 barra 2018. Vereador Adriano Sass. Favorável ao projeto de decreto legislativo número 1 2018. Vereador Diego dos Santos. Favorável ao projeto de decreto número 1 de 2018. Vereador Juarez Leandro de Oliveira. Favorável ao projeto de decreto de 1 barra 2018. Vereadora Pastora Sandra. Meu voto favorável ao projeto de decreto legislativo número 1 barra 2018. meu voto meu voto é pela regularidade e aprovação do projeto de decreto número 1 2018 com seu parecer. Fim da ordem do dia senhor presidente. Antes de nós encerrarmos esta sessão, eu gostaria de externar aqui nesse momento as condolências à família do vereador Albino Schwarzowski que permaneceu aqui conosco até esse momento. A família do vereador Juarez Leandro de Oliveira. Tivemos a fatalidade do falecimento da sogra do Albino e vó do vereador Juarez. Então, fica aí o nosso nossos sentimentos nossos pêsames e que Deus desconceda um lugar ao seu lado. Nada mais havendo, então, agradecemos a presença dos senhores e diz, declaro encerrado os trabalhos e desejo uma boa noite a todos.